Hoje há uma parte interessante para a gente conversar, que é sobre roteiro. A gente colocou um título. Vocês lembram do título? Vocês estão olhando a programação? Mó trampo fazer a programação, pensar no título. A carpintaria do roteiro de um doc. Do meu lado, eu tenho o Elvídeo. A apresentação dele é bem interessante. Elvídeo Augusto de Matos Filho, quase um quatrocentão. Ele é paulistano, jornalista profissional desde 1975, trabalhou nos Diários Associados, na TV Tupi, Diário de São Paulo, TV Manchete, TV Globo e TV Cultura. Fez a cobertura de seis Copas do Mundo, quatro Jogos Olímpicos e seis Copas Africanas de Nações. Finalista do Prêmio Embratel de Imprensa de 2003, com especial Ulf, o filho sueco de Garrincha. Vencedor do Prêmio Embratel de Imprensa de 2004, com a série 100 anos do futebol carioca. Vencedor do Prêmio Embratel de Imprensa de 2009, com especial A Copa do Mundo é Nossa, sobre a conquista do primeiro título brasileiro de Copa de Imprensa de 2009, com especial A Copa do Mundo é Nossa. Eu tinha lido já isso. Vencedor do Prêmio APCA, Associação de Críticos de Arte do Estado de São Paulo, de 2008, com especial A Copa do Mundo é Nossa. De novo, não é? Há 14 anos nos canais ISPN, onde atualmente é coordenador de reportagens especiais. Convidamos o Eu Vídeo para fazer a mediação com o Newton, que já está chegando o Newton Canito. Eu gostaria que ele desse umas palavrinhas, já fizesse um aconchego com vocês. Bom, primeiro, bom dia para quem é do dia, porque quem é da noite deve estar sofrendo um pouquinho, como eu. Mas, assim, como ela falou, a minha formação é de jornalismo impresso. Comecei trabalhando como repórter no Diário da Noite, no Diário de São Paulo, trabalhando no Diário Popular, no Jornal da Tarde, e depois passei para a televisão como repórter de geral, e só um tempo depois que eu caí no esporte. Esporte, eu digo futebol. Fiquei até agora e vou ficar até o final da minha carreira, pelo menos. Na TV Cultura, houve uma época que eu comecei a fazer um programa chamado Grandes Momentos do Esporte, que era você contar a vida dos grandes personagens, especialmente do futebol brasileiro. Zizinho, Didi, Vavá, Rivellino, Ademir da Guia, Pelé. E aí comecei a me envolver também com essa coisa de... Eu não vou me atrever a falar a palavra documentário, que é outra coisa, mas de reportagem especial, que é o que eu faço até hoje. O que eu faço, esses que ela citou, os 50 anos da Copa de 58, o Filho Sueco do Garrincha, a trilogia do futebol carioca, são reportagens especiais. Eu não ouso falar que é documentário. Pelo seguinte, porque eu acho que existe uma diferença brutal entre reportagem especial e documentário. A começar do roteiro, porque eu não tenho a prática, nem o costume de fazer um roteiro inicial e gravar a partir desse roteiro. O que a gente faz é uma tremenda pesquisa, especialmente por essa coisa que eu gosto de fazer, que é de contar história. Então, eu não estabeleço um roteiro para ir trabalhar em cima. Eu faço uma pesquisa, vejo quem que eu vou entrevistar. Aí, a partir das entrevistas que eu faço, aí sim eu vou vendo para onde que eu vou seguir, entendeu? Embora já tenha uma na cabeça, uma ideia geral do que eu quero, eu tenho um começo, um princípio e um fim da coisa já, mas, a partir das entrevistas, dos depoimentos, é que eu vou pegando a linha da coisa. Acho que isso que diferencia mais essa coisa da reportagem especial de um documentário. Não sei se eu estou enganado. Acho que vocês conhecem mais do que eu isso de roteiro, de fazer e tal. Mas eu queria que vocês também já começassem a falar um pouco dessa coisa de... Se já tem alguma experiência também de reportagem especial, se tem algum jornalista aqui na mesa que já tenha feito esse tipo de coisa. Também para eu entender também essas diferenças. Podemos começar, não? Seria legal... Ontem a gente esteve aqui com o Marcelo Gomes, da ISFM, e o interessante que você fala ontem, o interessante seria uma conversa entre vocês, uma mesa com os dois presentes, porque a questão dele era justamente a dúvida que ele tinha. Existe uma dúvida dele sobre a diferença entre o cinema, entre o documentário e a reportagem. Isso. E aí acho que uma das coisas que diferencia é o time mesmo, é o tempo das coisas. Eu sou jornalista também, e lá atrás comecei trabalhando em televisão. E é justamente assim. A gente vai a campo com uma pauta, onde a gente procura cumprir essa pauta com todas as pessoas que sejam necessárias serem entrevistadas, para depois a gente ter, sim, um roteiro, e na ilha de edição a gente construir a reportagem. O roteiro que a gente faz é depois. É depois. É depois. Com tudo gravado. A partir da decupagem do material que a gente começa a fazer o roteiro. Exatamente. Às vezes até faz falta alguma coisa que ali a gente não tem, e você volta para captar ainda mais. Uma coisa que eu acho que o documentário também não está muito livre, porque documentário também, por mais que a gente tenha... A gente nunca tem um roteiro definitivamente pronto. A gente tem um roteiro pré-concebido, mas as coisas costumam mudar no processo, de acordo com as dificuldades ou outras visões que a gente passa a ter no caminho da realização. Algumas coisas que você até então não tinha pensado passam a ter uma importância maior. O contrário também pode acontecer. E também, depois do material todo captado, a gente não está livre de modificações na montagem também. A montagem, ela... A gente teve até um simpósio há pouco tempo atrás aqui na Cinemateca, onde a gente teve aí uma apresentação com alguns montadores de documentários. E é isso também. A pós-produção criativa também. Como que, na montagem, você pode redefinir também as coisas. Então, eu acho que o documentário, sim, a gente tem um roteiro pré-estabelecido, mas ele vai modificando durante o processo também. E uma grande diferença que eu vejo, não sei se você acha também, entre documentário e reportagem, que é o tempo. Geralmente, mesmo com uma reportagem... No caso de uma reportagem especial, talvez nem tanto. Mas, ontem, o Marcelo colocando... E aí, enquanto ele falava, eu fiquei pensando que, poxa, em uma televisão é preciso cumprir um tempo. E, geralmente, você precisa também passar informações mais factíveis. Você precisa informar. O documentário também. Mas eu acho que o documentário, você apresenta, você estabelece um viés, como a Alina colocou muito bem também. Você estabelece o viés, você segue esse viés. E não significa que, em 26 minutos, a gente vai conseguir contar a vida de uma pessoa. Exato. A gente não vai conseguir contar a vida do servilho em 26 minutos. Mas a gente vai conseguir apresentar aquele homem, aquele personagem. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que fica, é o que o cinema, o documentário, uma reportagem tem o poder de deixar, que é a curiosidade do telespectador, caso ele não tenha a informação, o conteúdo completo, ele depois procurar e ir atrás daquilo que... Aí é um pouco de romantismo também, mas eu acredito nisso, que é você seduzir por um assunto e isso causar em quem assiste. Causar ou uma curiosidade, ou, no nosso caso, o que a gente quer trazer à tona a importância desse esporte, do servilho, no caso, que foi a importância que foi para a vida dele. E o tanto que isso pode elucidar para outras crianças também, para outros jovens, já que isso vão para as escolas também, para estimulá-los à possibilidade de seguir uma carreira dessa. Não é fácil. Você falou da questão do tempo, que a reportagem é mais, digamos, cruel. Mas o ano passado, isso depois de voltar da Copa da África do Sul, eu fiz... em setembro, outubro e novembro, eu fiz... foi centenário do Corinthians. Aí eu fiz uma reportagem especial, com uma hora de grade, sobre o centenário do Corinthians, mas eu... assim, eu não... até falei para o Trajano, que é o diretor. Mas eu não vou ouvir nenhum jogador, não vou mostrar um gol sequer nessa reportagem. O que me interessou era tentar descobrir os descendentes dos fundadores do Corinthians. e eu fui atrás dos caras, não achei todos, achei, assim, de três famílias só, e tinha um prazo para botar no ar, que era o final de setembro. Então, foi uma doideira, porque em menos de um mês, acredito que eu tenha começado a fazer isso no final de agosto, e em menos de um mês eu tive que fazer toda a pesquisa e, claro, eu estava de produção, porque tem bastante gente que faz isso também junto comigo. Mas a pesquisa, a produção, ir para a rua, gravar, tudo, e decupar, aí sim, escrever, fazer o roteiro, e o roteiro que a gente faz depois da decupagem, não só o texto do off, mas também o texto da sonora que eu quero, da imagem que eu quero, a música que eu quero usar. Aí, foi para o ar, aí eu comecei a fazer o... Também fazia 50 anos que o Eder Jofre havia conquistado o título mundial lá em Los Angeles. Aí eu tentei, não sei se é inovar, mas fazer uma coisa diferente do que eu estava habituado a fazer. Eu levei o Eder Jofre para o Peruche, onde ele nasceu, viveu a infância, adolescência, onde ele começou a lutar, e ele contando a história, ele revendo o bairro dele, encontrando velhos amigos, indo no bar que ele frequentava, andando pelo bairro, e eu não escrevi uma linha sequer, não teve off. Era ele contando a história e o que separava, e o que unia uma coisa e outra, era o arquivo nosso, que a gente tem bastante coisa do Eder Jofre lá, e eu usei bastante arquivo com sob-som, ou original da matéria de arquivo, ou então com uma música. Aí ficou legal também, com uma hora também de grande. Aí caí no 70 vezes Pelé, que foram 70 histórias que a gente contou do Pelé, isso que começou em... Isso foi antes do Eder Jofre, porque o Eder foi... O Pelé é outubro, foi antes do Eder Jofre, aí depois o Eder Jofre. Então foi um segundo semestre com a máxima intensidade, de trabalho, de botar na cabeça para funcionar. Então é coisa do tempo, e tendo prazo para botar no ar. Então é uma loucura. É uma reflexão para se fazer. Quando a gente colocou a carpintaria de um doc, é um pouco para a gente polemizar mesmo, porque existe o roteiro no documentário. Hoje está com o filme do Eduardo Coutinho, As Canções, que o cara só pegou dois produtores, colocou uma folha de sulfite, na verdade, de papelão, qual que é a música que te toca. E foi assim que ele foi fazendo as primeiras abordagens das pessoas, ele pega essas pessoas, coloca, senta, canta para mim. E o Coutinho é conhecido por esses roteiros. Na verdade, é uma ideia principal, ele sente a pessoa e vai, em um documentarista de mão cheia. Eu acho que seria interessante, cada um de vocês, das produtoras, o que vocês estão pensando do roteiro? O que vocês pensam do roteiro de um documentário? Para a gente bater essa bola, compartilhar isso aí. Acho que seria legal. Sobre o Coutinho, ele mente muito, não é assim. Ele manda uma produtora antes, tem uma super assistente de direção que vai antes, conversa com as pessoas. Então, quando ele chega e vai conversar com a pessoa, é a primeira vez que ele fala com a pessoa. Mas ele já sabe a história do carro. Ele não chega à toa. Então, tem esse mito, que vai lá para falar com a pessoa e aí conhece a história da pessoa. Mas não é bem assim. Ele vai no cara bacana, que sabe a história dele, sabe o que o cara tem que contar. Aquela perguntinha casual que ele faz não é tão casual. Ele sabe que morreu o filho do cara, daquele jeito, e aí ele vai contar. Então, tem uma esperteza. O bacana é que é mesmo a primeira vez que ele fala. E quando você conta a sua história pela primeira vez para uma pessoa, você capricha mais. Tem o frescor também. Então, tem essa esperteza. É a primeira vez que ele fala. E ele é muito bom. Ele é desse tipo de pessoa que, se você senta do lado, você conta a vida. Tem uma turma que é assim. Ele sabe trabalhar com silêncio também, que é uma coisa... Você retirar de alguém uma informação, você sabe dar o time da pessoa. Você não espera a pessoa. Isso é fundamental para documentarista. Tem um documentário... Também ele gosta de gente. Tem essa grande vantagem. Ele gosta de gente, gosta de saber mesmo a história das pessoas, que talvez seja a melhor qualidade do entrevistador. É verdade. Tem um documentário do Coutinho que ele mente sobre a mentira dele também. Porque aquele que ele começa falando que ele entra na van, é o História Sem Fim... Que é sobre o Coutinho? Não, não é sobre o Coutinho, não. Como é que chama aquele documentário dele? Histórias, alguma coisa, não me lembro. Mas ele começa o documentário com a equipe dele entrando na van e ele contando que ele está indo para o sertão do Nordeste, sertão do Ceará, se não me engano, e ali ele vai encontrar o tema dele do documentário. Então, ele não sabe o que ele vai encontrar, mas está indo ele, mais um produtor, uma equipe de cinco pessoas pequenas, e eles vão. Estrada, até que ele conversa com uma, outra, terceira pessoa, é uma integrante de uma família, que aí ele vê o interesse, aí isso suscita o interesse nele, a história dessa mulher e da família dessa mulher, e aí ele conta o documentário justamente sobre essas gerações da família dessa mulher. Interessante. Então, até que ponto ele sabia disso, eu não sei, mas ele começa justamente colocando a... Ah, interessante. Esse documentário é bem bonito. Não lembro do nome. Esse documentário foi... É antes do jogo de cena? Acho o nome. Eu fiz um workshop com o Coutinho no Rio, e o que eu senti é que nem ele tem mais saco de fazer os filmes que ele fazia. Depois do jogo de cena... É que é no mesmo molde, as canções eram no mesmo molde do jogo de cena. É que no jogo de cena ele sentiu ali, poxa, tem uma ficção aqui, dá para brincar com ficção, e acho que agora ele está cada vez mais próximo disso, querendo experimentar com isso. No making-off do Edifício Master, no making-off do Edifício Master, ele mostra bem esse processo, por isso que eu acho que ele não mente tanto, assim como o Toreiro falou, que ele mostra bem... Adoro polêmicas. Esse processo de triagem, num edifício gigante, que você tem 300 pessoas, você tem que fazer uma triagem. Agora, tem sim essa coisa da abordagem primeira, quando ele chega, ele já sabe das histórias, as histórias que o cara sabe contar bem, e ele vai direto no ponto. Isso. Eu acho que é um pouco... Por exemplo, o meu personagem do Memória Olímpica é uma senhora que está viva. Quer dizer, pelo menos de quatro em quatro anos, ela repete... Qual é o seu? A ida do Santos. A ida do Santos, boa. Quer dizer, ela repete essa história sempre. Então, aquela história está meio formada na cabeça. O que a gente sabe é que existem algumas histórias irreais que foram reproduzidas por biógrafos. Que alguém, um dia, escreveu uma coisa errada e aquilo... Se perpetuou. Se perpetuou. Então, a gente também está buscando com ela saber o que é realmente verdade disso e o que não é verdade. Eu usei uma estratégia com a ida de realmente ir lá e ver o que ela sabe contar da história dela, como ela conta, antes de levar ela para o Japão para ela recontar essa história de novo. Você já fez esse processo? Você já chegou nela. Eu fiz esse processo. Legal. Acho que ainda vou fazer mais um pouco desse processo. Para conseguir realmente... É a primeira vez que eu vou fazer. Eu sempre fiz um documentário do jeito que vocês falam aqui. Quer dizer, a gente vai para a ilha, faz o depoimento e o depoimento que vai dizer qual é a linha que a gente vai tomar. Que toma o corpo. Como a gente está trabalhando com um docudrama, então, que a gente tem que ter uma decupagem, um shooting muito... muito certo, assim, a gente está fazendo essa pesquisa para saber exatamente o que funciona daquela história que ela sempre contou. E até para você ir se apropriando também. Exatamente. E saber... como contar isso diferente. Isso já foi... De quatro em quatro anos, ela repete a mesma história. Existe um certo vício nisso. Sem dúvida. Como fazer isso? Então, eu acho que tem muito disso de causar isso que o Coutinho faz. Quer dizer, ele vai mandar alguém antes e depois ele vai pela primeira vez. Então, tem esse frescor da primeira vez nesse caso. No meu caso, eu vou voltar para uma locação de 50 anos atrás, onde eu espero que essa emoção aflore e mude um pouco com esse depoimento. E foi do Elvídeo levar o Eder Joffre para o Peruche. Exatamente. Que traz essa... Até a ambiência, lembranças... Ele vai acabar contando a mesma coisa. Mas o ambiente vai mudar essa estrutura. É lógico que o que der certo... A gente nunca sabe o que... Mesmo ter ido a um roteiro, a gente nunca sabe o que vai dar certo no depoimento na hora que você está gravando. E isso vai transformar o roteiro. E a abertura para surpresas, que o documentário é isso. Exatamente. Você planeja uma coisa e é outra história na hora que você está ali. Agora, nesse projeto, a gente também tem uma outra limitação que a gente conversou ontem, que é o tempo. Então, eu acho que o roteiro, mais do que nunca, nesse caso, ele é importantíssimo. Porque, senão, a gente vai ficar viajando e não vai contar a história... Mas esse caso é fundamental. Fundamental. Uma outra coisa que... Agora, como quem vê documentário, quem vê reportagem especial, a diferença entre um e outro, eu acho que está muito ligada a essa coisa da linguagem do cinema, essa união da imagem com o som, com a música, com a ambientação. Quer dizer, isso muda muito da prática da reportagem especial. Tem muito mais silêncio em um documentário. Sem dúvida. Sei lá, era isso. Eba, bastante gente falando. Muito bom. Oi. Meu nome é Ana Dipe, eu sou jornalista também e acho que eu tenho uma experiência de ter passado por jornalismo diário. Eu comecei no esporte e passei por todas as editorias de televisão que se possa imaginar. E daí eu fui para uma TV a cabo depois de ter feito muito jornalismo na vida, ainda ter cansado muito de trabalhar na Natal, Réveillon, tudo. Eu fui fazer uma TV a cabo, que era a TV Senac e hoje a TV Sesc. E nós fomos implantar. Então, a gente ficou... Eu, pessoalmente, fiquei muito tranquila e feliz de poder trabalhar com a tal da reportagem especial, a reportagem, a grande reportagem. Então, a gente podia escolher um tema e fazer uma reportagem com uma hora de duração. Era quase um documentário. E isso era muito bacana porque é um tempo que você pode se aprofundar mais, mas é uma reportagem. Você não pode esquecer, você não tem a liberdade do documentário. Depois, enfim, depois de ter ficado muito tempo lá, hoje, atualmente, eu tenho feito mais documentário, tenho me preocupado mais em fazer documentário. e fiz um documentário recentemente com o Toreiro, que foi o roteirista, e que a gente teve uma experiência muito interessante, que foram oito documentários, mas a gente teve um consultor para cada documentário. Então, a gente passou um mês, acho que um mês, Toreiro, escutando esses consultores especializados aqui em cada tema. É um documentário que chama Somos Um Só, sobre ecologia, socioambientalismo. Não é sobre memória. É, cada um era um tema, era cultura, poder, trabalho, espiritualidade, cada documentário foi feito com um diretor diferente. E o Toreiro e o Marcuse fizeram todos os roteiros. Então, essa experiência que eu queria contar é que foi muito interessante ter um consultor em cada documentário. Ter tido esse tempo para pesquisar, para ouvir, acho que para o Toreiro também foi interessante, porque para escrever o roteiro facilita, ajuda, enfim. E a gente trabalhou com o roteiro fechado, que foi muito interessante também, de você ter cada diretor com o roteiro fechado, mas com a possibilidade de trabalhar do seu jeito, com a liberdade de trabalhar do seu jeito. Então, saíram coisas muito diferentes. O que o Tony Venturi fez foi diferente do que o Lírio Ferreira fez, do que a Lina Chami fez, enfim, do que o Mocarzel fez. Cada um com o seu olhar. Cada um teve o seu olhar. Era um misto de documentário com ficção. Então, isso também é muito interessante, porque você trazer a linguagem do documentário e misturar uma história no meio, que tem personagem, que tem caracterização, é uma coisa também muito interessante de trabalhar. De vocês é sobre o Tiro, não é? O meu é o nosso, é o José Telles, da Conceição, o diretor é o André Clotz, e o Igor está representando o André, assistente do André, que está na China, no festival. Mas o nosso é o Telles, e que tem uma história também de vida muito interessante, que vai dar para a gente trabalhar muito a informação e a vida do personagem Telles, que é muito bacana. Então, acho que são vários jeitos de fazer um documentário, são vários jeitos de fazer um roteiro, que todos são muito interessantes, mas são várias, tem vários caminhos, e vale a pena experimentar vários caminhos. Sem dúvida. Ontem o Marcelo Gomes também falou, teve um momento que ele disse, eu não consigo, não sei se foram questionadas, mas eu não consigo ver, eu acho que é preciso um condutor, eu acho que é preciso, no meu entendimento, um narrador. Agora, o narrador pode vir de vários formatos diferentes. O narrador pode ser um depoimento após o outro. Uma imagem por si só pode narrar. O narrador pode ser um locutor em off. Dá uma escolha. É, e é isso que a gente está falando, as inúmeras formas que existem de você fazer um documentário. Sem dúvida. Desde o início do documentário, já se fazia ficção no documentário. Como que mente-se em documentários? Quer dizer, mente-se para você ilustrar uma história que é verdadeira. Mas colocamos uma câmera, já estamos modificando alguma coisa. Mas há inúmeras formas que existem de você construir uma linguagem. Isso é infinito, eu acho. Muito bom. Quem mais? A opinião de cada um. O que eu sinto da conversa é que a reportagem, o objetivo é informar. Acho que o documentário não tem muito esse compromisso. Ele pode informar, mas acho mais importante a mensagem. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem muitos documentaristas que trabalham o filme como uma reportagem, que montam ele no final mesmo. Pega o depoimento e monta depois. Acho que é uma opção estética mesmo. O seu vai ser sobre? O meu é sobre o Adhemar Feira da Silva. Você já pensa alguma coisa sobre o roteiro? Você já pincelou isso? Eu e o Tiago Brandimarte Mendonça vamos dirigir juntos. E acabamos de finalizar um filme, que foi a minha primeira experiência com o documentário. Eu trabalho, primeiramente, com animação. Fiz muita abertura de filme. Fiz também o Denis. Eu fiz um curta de animação stop motion. E aí eu trabalhei como animador para o Tiago, no primeiro filme dele. E a gente fez um projeto junto, que a gente ganhou o edital da prefeitura e finalizamos agora, que chama Guerra dos Gibis, que é sobre o começo do mangá no Brasil. Em 1967 foi publicada a primeira mangá fora do Ocidente e foi feita aqui no interior de São Paulo. E é um documentário que a gente justamente brincou muito com a noção de realidade ficção. porque o próprio relato dos quadrinistas era fantasioso. O Cláudio Seto, ele inventou uma história e divulgou abertamente que ele tinha um irmão gêmeo e que trocava de lugar com ele. E a gente entrevistou o irmão dele. E durante o documentário, ele é contado, é um documentário intenso, são 19 minutos e muita história, que eu não mostro para o pessoal da equipe. Se pisco o olho, vira, perde. Porque a gente fez uma estrutura que entram os personagens de história em quadrinhos e contam uma história que parece que não tem nada a ver com aquilo que está contando. Então, tem um ditador no espaço que prendeu a outra e não sei o quê. E, na verdade, a gente está falando da ditadura e já emenda o texto sobre um que foi preso, que foi torturado. E isso você concebeu antes ou foi na montagem? Completamente concebido antes, na verdade. E foi uma coisa de sentar com as pessoas e tentar puxar delas o que a gente precisava para cobrir. A gente terminava a entrevista e falava agora fala uma mentira para a gente, você está conversando com a personagem, que os personagens entrevistavam os personagens reais, os ficcionais entrevistavam os reais. Então, a gente gostou muito do formato, achamos que deu certo e vamos experimentar com esse também, que ajudou muito a caracterizar a época, o traço, a trilha, o jeito, a textura. A animação ajudou muito nesse sentido e é uma coisa que a gente quer fazer com esse filme também. e tem uma, como ele era muito popular, o Adhemar tem, ele de canguru, quando foi para a Olimpíada na Austrália, tem muito material que a gente quer brincar em cima disso. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ana. A descoberta do personagem. Tem a Aida dos Santos, que, se perguntar na rua quem é, ninguém sabe. Mas, como se você falasse, de quatro a oito anos, ela conta a mesma história. A história é conhecida. Tem o Adhemar, bicampeão olímpico. Agora, o que lhe atraiu na história dos Eternos? Talvez a chance de aparecer mais que o Adhemar, mas... Mas eu acho que sim, porque eu fiquei impressionada com o fato de ser o primeiro medalhista, isso foi uma das coisas, olímpico, atleta, e ter perdido a chance de aparecer realmente, de ficar famoso, de sumir da foto por conta do salto dois dias depois da medalha de ouro do Adhemar. Isso eu achei uma história interessante de contar. E o fato de ele ser desconhecido, uma figura desconhecida, isso eu achei bacana. O Marcuse, quando me falou, bom, mas ele é um personagem muito completo também, porque não é só salto, mas são... Como é que fala isso? Abitidões diferentes, corrida e salto, para um atleta, para um único atleta. Achei também interessante, uma figura interessante. Então, acho que foi o fato de ele ter perdido a chance de ser, acho que esse foi o mais importante, perdido a chance de ser comentado, de ser famoso, de aparecer na foto como o cara, o atleta que ganhou a primeira medalha olímpica. Acho que foi isso. Depois, quando fui lendo, conversando um pouco mais sobre ele também, soube que ele morreu assassinado, foi uma coisa... E jovem. Então, também me empolgou. Porque eu enxerguei uma história lendo atleta. Achei que isso vai ser possível trazer não só o atleta, como a figura humana, que ele deve ter tido uma vida curta, intensa, ganhou uma medalha. e acho que foi a possibilidade de juntar as duas coisas. E também de resgatar. Porque, quando eu participei do Memória do Esporte, eu fiquei muito feliz de resgatar o esporte em mim. Porque deve fazer uns 20 anos que eu não faço esporte. E acho que isso também nele, de resgatar essa coisa, esse homem desconhecido. porque, no Rio de Janeiro, ele é até conhecido, mas acho que passou disso, não é um atleta tão popular assim. Então, acho que foi o resgate das duas coisas. Essa história de fazer um esporte, o Winston Churchill, que tinha uma história boa, não sei se vocês conhecem. Acho que foi o aniversário dele, não sei se, com 80 anos de idade, não me lembro. E alguém chegou para ele, um daqueles puxa-sacos, Poxa, como o senhor está bem, está bem disposto, com boa saúde, nem parece que tem 80 anos. Como é que o senhor explica esse fenômeno? Eu devo isso ao esporte. Ah, é? Por quê? Porque eu nunca pratiquei esporte. Uma coisa... Porque esporte machuca. Para incrementar mais o nosso papo, o Newton Canito chegou. Vou fazer uma apresentação dele, porque a gente escreveu aqui, a gente dá mó trampo fazer, vou ler o que a gente escreveu. Newton Canito, doutor pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Canito trabalhou como roteirista na TV com a série 9mm. É um dos idealizadores, na verdade, dessa série, não é? No cinema, com quanto vale ou é por quilo. Atualmente é diretor da Associação Paulista de Cineastas e membro do Conselho da Associação de Roteiristas. Além de autor do livro A Televisão na Era Digital. Nossa, é enorme. Olha, vou continuar. Graduado em cinema pela USP. Mestre em televisão pela USP. Principais trabalhos Quanto vale ou é por quilo, que foi a direção do Sérgio Bianchi, não sei se vocês assistiram, vale a pena assistir, é um baita filme bom. O Mistério da Estrada de Sintra, co-produção Brasil-Portugal, direção do Jorge Pachão da Costa. Brother, direção de Jefferson D. em produção e lançamento em 2008 da Cidade dos Homens, série da Globo, da O2 também, atuou como roteirista dos episódios da terceira temporada 2005, Alerta Vermelho, da série Fox, Munchot. Criou a série e roteirizou os quatro episódios da primeira temporada. Documentários Violência S.A. da TV Cultura, Prêmio Doc TV. Fez roteiro e direção ao lado de Eduardo Benaim e Jorge Saad Chafé. Jesus no Mundo Maravilha, eu assisti a esse documentário, é legal, é interessante esse documentário que ele fez. Eu gosto muito do Newton Canito, eu acho que ele tem uma importância significativa na história do roteiro do cinema brasileiro, por isso que ele está aqui. Bonito, não é? Gostei. É com você, Newton. Deixa ele aquecer. Desculpa aí o atraso. Você não sabe nem o que a gente estava falando, mas já que chegou atrasado. Eu não sei nem o que está acontecendo. O que eu faço? Eu quero falar? Na verdade, cada produtora, cada produtor, roteirista, diretor, já estava dando uma pincelada em uma conversa que o Evidio trouxe sobre reportagem, a diferença de reportagem, documentário, como cada um está pensando. Legal. Ou existe o roteiro no documentário? Trouxemos o Eduardo Coutinho, o Toreiro falou que ele é um mentiroso, tem gente que não acha, então a gente ia dar uma polemizada, brincamos, conversamos. Eu também acho que o Coutinho deve dar umas mentirinhas. Inclusive porque ele defende até, ele tem um negócio que eu gosto, que uma vez ele falou, que é se a pessoa mentir, às vezes, é porque o jornalista tem uma mania de ficar preocupado se a pessoa está mentindo. Isso é uma pira do jornalista. Está mentindo? É uma pira. E não necessariamente é do documentarista. Você pode, por exemplo, se o cara mentir de verdade, ele mentiu de verdade. Ele podia mentir qualquer coisa. Mas ele mentiu aquilo. Então é uma coisa significativa o que ele mentiu. faz parte da verdade dele. Ele inventar aquele personagem, ele podia inventar outro. Então, por que você está necessariamente preocupado com aquilo? Você tem que estar preocupado com aquilo? É uma opção. Estou dizendo que é sim ou não. Estou falando que nem sempre o documentário acredita nessas coisas do jornalismo, que é outra função mesmo. Estou dizendo que o jornalista é legal, também acho importante. Mas tem outra função. Então, você não precisa necessariamente acreditar nisso. esse papo de que o documentário não tem roteiro. Isso atrapalhou bastante. Tem atrapalhado bastante o nosso documentário. Muitos filmes ficam perdidos nessa ideia. Você vê muito. Uma época, eu precisava de emprego, eu recebi esses projetos que o pessoal queria montar documentários. era um negócio absurdo. O cara tinha filmado 80 horas e não dava para montar. Não tinha nada para montar. Eu não sei como o cara conseguiu filmar tanta coisa sem minimamente pensar o que era fazer. Porque era uma pira de que, não, não pode ter isso. Se eu pensar antes, vai atrapalhar o estante, o encontro, esse papo do encontro. Vai atrapalhar o encontro. Então, você não faria nada. Você ficava filmando que nem louco lá e não saía nada. Ainda com um vídeo que, de certa forma, te sacraliza a filmagem, tem que tomar muito cuidado com isso, que a filmagem tem que ser sacralizada. Mas, se você tem vídeo, seja o que for, é legal você estar ligadaço. Você pode filmar duas horas e não pegar nada. Significativo. Se você não ficar ligado, não pega nada. Não fica achando que vai pegar. Não vai pegar. Entendeu? E, se pegar, você vai estar com 80 horas, você não consegue montar depois, aquela porra, não consegue logar. Então, é bom você ficar muito ligado na filmagem e pensar mesmo. É o famoso olho no peixe, outro no gato. Você tem que pensar no geral e na filmagem. Mas isso a ficção também tem. Quando a gente fala da ficção, a ficção tem mais roteiro do que o documentário. Em geral, sim. Em geral, via de regra. Mas, se você não tem uma presença no instante da filmagem, uma conexão, para deixar um acaso acontecer, você perderia a coisa. Também na ficção tem isso. Mesmo quando tem roteiro planejado, qualquer diretor razoavelmente bom deixa acontecer algumas coisas ali. E o documentário também. Então, é mais uma dose entre o roteiro e o não-roteiro do que ter ou não ter. é mais uma dose mesmo. Então, acho que esse papo de que não tem roteiro tem atrapalhado bastante as pessoas. As pessoas, às vezes, ficam perdidas mesmo e não sabem o que fazer. Porque, por exemplo, quando você vai improvisar em ficção, por exemplo, para comparar, se você não tem muito claro o conceito da sua improvisação, fica uma bosta completa aquilo. Não sai nada. Você já tentou. Quem já tentou fazer, não sai nada. Então, para deixar acontecer alguma coisa num instante, deixar as pessoas... Você tem que estar muito conectado no que interessa. Muito conectado. Então, você tem que estar muito claro o conceito do seu filme, o estilo, o efeito que quer causar no público. Efeito mesmo. Efeito emocional. Na verdade, o roteiro tem muito a ver com isso. Qual é o efeito emocional que você quer causar no público? Porque, nessa hora, ele vai rir, ele vai chorar, ele vai... Você quer o quê? O que você quer? Impressionar ele, você não tem muito claro essas coisas, você não deixa... A improvisação fica sem sentido. Você tendo claro isso, você saca o que daquela improvisação, você orienta a improvisação de forma que ela dê resultados. Só ainda nessa linha, comentando um pouco mais, não sei quanto é para falar, mas... Outra coisa que atrapalhou muito foi essa... Teve uma pira no documentário brasileiro, uma onda, assim. Um exemplo claro é anti-vozover, anti-locução. Ficou uma pira, assim, tiver locução, não é documentário. Vocês não tiraram essa ideia absurda, não tem nada a ver isso. Isso é uma pira mesmo. A minha hipótese é que vem daquele livro do Jean-Claude, que tem um livro muito bom, o Jean-Claude Bernadette, que chama Cineastas e as Imagens do Povo. É muito bom o livro, que faz uma curva entre o documentário sociológico e o antropológico. E lá, falando que o sociológico seria uma coisa da década de 60, antiga, antropológico é a década de 80. Como os dois são antigos, nós podemos não pensar mais nisso. Tanto faz, para a gente gerente, podemos nos liberar disso. Mas era uma pira de que, na verdade, a pira era assim, é como se o documentarista não pudesse falar nada. Você não pode falar nada. Tudo que você falar, você é autoritário. É autoritário. Você é interferindo. É autoritário. Tipo agora, eu estou falando, eu estou sendo autoritário. É verdade. Mas, assim, o que tem? O cara me pagou para eu falar aqui. Documentário é igual, te pagaram, contrataram vocês, para vocês fazerem o documentário. Então, a gente espera que vocês falem alguma coisa, você não pode falar nada. Por que você não pode falar nada, gente? Vamos parar com o raciocínio, cara. É uma coisa louca. Você pode falar algumas coisas, sim, normal, calma. O que tem... Não, e é doses mesmo. Você pode falar mesmo, mesmo. Eu acho legal também. Se tiver coisas legais, falar mesmo. Falar. Se você tem uma teoria sobre o filme, beleza? Acho ótimo. Se é uma teoria muito inteligente, eu vou ficar muito feliz. Mas aí você pode dosar isso. Você pode fazer, não, eu vou também, em narrativa, o pessoal chama de narrativas mais dialógicas, ao invés de ser monológica. Monológica é quando você fala sozinho. Tem filmes ótimos monológicos. Só para não ficar também antimonológicos. Tem filme muito bom. monológico. Se você tiver muita coisa legal a falar, beleza, está ótimo. Você pode querer, não, não, eu vou fazer mais dialógico. Dialógico é aquele papo de literatura moderna, ou cinema moderna. Eu vou me contaminar pelo jeito dos meus personagens. Então, você não fica só falando o teu jeito. O que ele acha, você filma daquele jeito. Não é só ele, não é só a voz dele. Não adianta também. Eu dou a voz. Tipo, o livro do Arlindo, ele fala que o Jornal Nacional é dialógico porque tem entrevistas. Não, não é dialógico. Porque entrevista, você pode, se você selecionar só o que você quiser na entrevista, você seleciona uma coisa para provar a tua tese. Que legal, pode ser bom. Mas não é dialógico. Dialógico é você realmente se deixar contaminar. Então, quando o Pascal fala de antropológico, é meio isso. É você ficar fluindo ali, descobrindo o que é. Realmente, são coisas, saem coisas muito legais. Mas é uma dose também, de novo. Você pode fazer mais isso, menos isso. Não é necessariamente um é vilão, outro é bonzinho. Não tem nada disso. É uma coisa assim que você vai dosando. E a voz over, especificamente, eu acho até um pecado o ataque à voz over. Eu gosto muito de voz over. Eu acho um pecado. Porque, na verdade, a voz over não é o narrador também. Essa pira de que a voz over é o narrador é uma coisa equivocada. Não é o narrador. Qualquer um que estudou um pouquinho de teoria literária, teoria de cinema, de narração de cinema, sabe que a voz over é um dos elementos da narração. Outro elemento, por exemplo, é a imagem. Então, é muito comum a imagem estar contrastando com a voz. O toureiro faz bastante essas coisas. E é superlegal. Nem sempre a voz que está falando é realmente... O filme tem mais coisas além da voz e da imagem. Inclusive, tem o som também, o efeito sonoro, que pode comentar também aquilo. Então, tem vários recursos que você vai usar. Que vai compor o seu ponto de vista. E não é a voz. As pessoas pensam que a voz... Inclusive, atrapalha. Elas pensam que a voz é ela mesma. Não é. A voz é um personagem a mais no seu filme. Tem o entrevistado, tem o som, tem a voz. Tem personagens que você usa para compor o seu ponto de vista. Muitas vezes, o ponto de vista vem disso tudo misturado. Então, eu, por exemplo, em um filme meu, eu fiz um filme sobre violência. É como ganhar dinheiro com a violência. É uma lógica de sátira política. Então, você vai ficar rico ganhando com violência. E aí, a voz, é uma voz que parodia documentários clássicos. Parodia documentários como documento especial, documentários bem reportagem, televisão. E é uma voz super... É fascista, na verdade. Ela está meio no limite do fascismo, a voz. Falando coisas fascistas, falando coisas meio absurdas. Ao final do filme, ela fica fascista mesmo. No começo, ela fica ainda meio segurando a onda. No final, ela fica fascista. Ou seja, a voz não é o meu... O filme tem mais coisa que isso. A atria sonora, o jeito que é composto, tudo ironiza a voz. A voz é ironizada no filme. Só que é legal esse jogo, porque as pessoas realmente... Inclusive, o público pensa, às vezes, que a voz é o ponto de vista do filme. Aí, você desloca o público. O público fica pensando, o que esse filme acha? A brincadeira é meio extra. Você fica meio pouco claro qual é a opinião do filme. Pode ser uma coisa legal. Mas é um exemplo entre milhões. A voz tem milhões de funções possíveis. Você pode usar a voz. Mas é um exemplo só a voz. Porque eu já vi muito filme brasileiro que se perdeu. Você vai ver. Porque o cara tinha coisa a dizer e não quis dizer. O cara ficou com vergonha de dizer, porque, senão, achou que não ia entrar no festival do Amir Laback. Aí, se eu fizer, se eu falar alguma coisa, eu não vou entrar no festival do Amir Laback. Aí, piora o filme. E é uma pena. Ou a gente para com essa... É preconceito mesmo, a palavra é preconceito. A gente para com esse preconceito. A gente... Vou fazer um último comentário, só para depois ouvir também vocês, para ver casos concretos. É que uma coisa que eu acho legal de pensar em documentário é os gêneros dramáticos mesmo. só se pensa muito pouco isso. Porque documentário tem um lado, que é verdade, que seria lá na... Quando você vai no colégio, lembra que tem a dissertação, descrição e narração. Tem as três coisas. A dissertação é a retórica, é provar a tese, fazer um artigo e tal. O documentário tem esse lado. Bastante. Tem filmes que é inteiro isso. É um filme que vai provar um discurso mesmo. Então, não é uma narração com personagens, etc. Mas muitos documentários maravilhosos, a partir do... Desde sempre, desde o Flaherts, tem personagens. Então, aí começa a ter um negócio que não é nessa... Os de vocês, quase todos, são baseados em personagens. Então, não estou provando tese em geral. Em geral, são baseados em personagens. Ou seja, aí você começa a entrar, não é mais na dissertação, você começa a entrar na narração. Aí você vai ter que usar as técnicas de narração, como qualquer coisa, como qualquer ficção. Aí, técnicas de narração, tem um monte de coisa lá, a gente falou um pouquinho aqui, mas uma delas é pensar qual é o gênero dramático daquele filme. Aquele filme é uma comédia, é uma tragédia, é uma farsa, é um melodrama. Os filmes são mais misturados, isso. Não é nada puro, assim. Não são tão puros as coisas. Evidente que não são puros. Mas tem um monte de debates sobre isso. Tem debates. Esse Jesus aqui que ela citou, ele começou chamando Fatalidade, o nome do filme era. Até ganhou o Doc TV chamando Fatalidade. E era uma tragédia moderna. Por que era uma tragédia moderna? A tragédia moderna é assim, é um personagem pequeno, que não é um grande, porque a tragédia clássica é um herói animal, é tipo tal, que faz a soberba dele, leva ele à morte, mas ele salva a cidade. Ele salva a comunidade. Isso é o modelo da tragédia clássica. Grande, assim. E são personagens muito potentes, quase deuses, acima de nós. Na tragédia moderna, que é os americanos lá no começo do século, aquele teatro lá do... O Cacheiro Viajante, essas coisas, a morte do Cacheiro Viajante, é pior, porque o personagem é um bostinho, é um cara inexpressivo, um pequeno funcionário, um burocrata, é um cara sem expressividade, que enfrenta o Deus, mas o Deus não é mais Deus, são as forças, são a sociedade, são um complexo social, que ele comete uma falha trágica, e a morte dele, o desfecho dele, a perda dele, pode ser morte, perder o emprego, alguma tragédia dele, não redime nada. Então, dá um vazio absurdo. Esse é o modelo da tragédia moderna, tem até um livro que se chama do Raymond Williams, muito bom, chama Tragédia Moderna. E mesmo com fatos reais, você vai fazer isso. Você pega os fatos reais, você vai escolher qual gênero você vai tratar os fatos reais. Tem um livro que se chama Meta História, que eu acho maravilhoso, do Hayden White. É um livro que é sobre as técnicas narrativas dos historiadores. Então, ele pega direitinho lá. Marx e a farsa. Nietzsche e a tragédia. Ele fica pegando as visões da história, tipo Michelet e o realismo. Aquele Michelet, ele analisa literariamente, isso o Barthes também faz. Como é que chama? O livro, Meta História. É um livro sobre as técnicas narrativas da história. Para documentário, é muito bom. Porque é a mesma coisa. No documentário, você tem um monte de coisa. A real, aconteceu? Aconteceu mesmo? Eu acredito que aconteceu. Tem gente que é pós-moderna que acha que não. Eu acho que existe mesmo. Aconteceu as coisas, as pessoas existem. Tem gente que nem acredita nisso, mas eu até acredito. Mas, a partir disso, você vai escolher o que você quer naquilo. E essa escolha é uma escolha ideológica que tem a ver com um gênero dramático. Você pode contar a mesma história de várias formas. É essa forma de contar a história que você vai escolher. Qual o fato do jogo de vôlei, que eu lembro aqui, ele vai escolher. Qual o fato? Ele vai escolher qual? Daqueles fatos todos, qual vai escolher? E onde vai acabar? Tem um negócio assim. Tem um cara que fala que a diferença da tragédia para a comédia é só onde acaba. Você pega assim, a comédia acaba no casamento, a tragédia acaba logo em seguida. Se você continuar um pouquinho, vai virando tragédia, depois vira comédia de novo. Porque depois você acabar, na hora que morreu, é tragédia. Mas, se você continuar um pouquinho, é sua casa de novo, vira comédia. Então, qualquer filme tem isso. Você pode escolher onde acabar o filme. Você lembra do Ed Wood, do Tim Burton? Que é maravilhoso. O Ed Wood, todo mundo sabe a vida dele, e ele acabou no auge do filme. Ele podia acabar com ele morrendo. Quase todas as biografias acabam com a pessoa morrendo. Não sei por quê. O papo é esse. Não é uma coisa chata, podia continuar a vida após a morte, alguma coisa. Mas já acaba na pessoa morrendo. Por quê? É uma coisa na cabeça, pode ser outra coisa. Você que pode inventar outra coisa, se você quiser. Então, você vai escolher os fatos, e essa escolha dos fatos, ela coloca aqueles fatos dentro de um gênero dramático. No meu caso, eu tinha feito documentário pensando que era um policial que ele tinha cometido um pequeno erro, uma pequena falha, uma coisa, uma pequena falha. Ele matou uma pessoa. Mas, assim, ele era incompetente, ele não sabia lidar com aquela situação, era um bosta, porque ninguém o treinou bem. Na hora H, ele matou uma pessoa, e aquilo fez ele perder o emprego, a pessoa ficou perseguindo ele, foi um inferno a vida dele. E aí, esse policial não pôde dar entrevista. Não quis dar entrevista. Aí, fudeu, fudeu, o filme não tem mais, não tem o personagem principal, o filme é todo baseado, não tinha aquele personagem principal. E aí, eu achei um maluco que trabalhava no parque. Que diversão. Era um policial, assassino, matou muitas pessoas, mas trabalhava no parque, tinha sido exonerado. Por isso que ele podia dar entrevista, porque ele tinha sido exonerado. E aí, quando ele estava no parque, eu via aquele negócio no parque, eu falei, putz, isso aqui vai... Aí tinha um palhaço que me deu um cartão que queria aparecer na filmagem, eu fui filmar um dia no parque. E o palhaço tinha um cartão que chamava Mundo Maravilha. a empresa dele chamava Mundo Maravilha. Aí eu falei, cara, esse filme vai chamar Mundo Maravilha e vai ser inteiro no parque. Aí mudou o gênero. Então, se deixou de ser tragédia moderna e virou farsa. Porque como é que é a farsa? A farsa é um bando de malucos. A farsa é muito assim, é muito acontecimento, muito rápido, muita fantasia, um fantasiando o outro. e a farsa é muito interligada também as coisas. Os personagens estão grotescos, eles são abaixo de nós, eles trabalham com as partes mais baixas, então, são caricaturas da gente, das nossas energias. Então, é o cara que é hipocondríaco, é o cara que é obcecado por mulher, comida, é um cara que está nesse lugar. Então, você coloca os personagens daquele lugar. Então, você pode pegar personagens reais e é claro que eles são mais complexos. Eu podia fazer um filme do Bergamo, com esses personagens. Complexidade, psicológica, eu podia fazer também, é verdade. Mas, no caso, eu optei por fazer uma farsa. Opção. Porque eu achei que a farsa ia chocar mais as pessoas. Aquele assunto, o meu raciocínio foi assim, nunca foi visto esse tipo de assunto como farsa. Geralmente, esse tipo de assunto é tratado como drama social. 80% dos filmes sobre polícia é drama social. Ah, meu Deus, eu ia ficar reclamando. Uma situação muito difícil. É aquilo, e é verdade, só que aquilo já cansou. Você viu tantas vezes que é drama social que você não aguenta mais aquele drama social sobre aquilo e você nem se choca mais. Você pode contar aquele negócio, ah, já acostumou. Então, se você pegar um outro gênero, o cinema moderno faz muito isso. Você pega a mesma história que é contada num tipo de gênero, você fala, ah, histórias são sempre nesse gênero. Aí você fala, não, eu posso mudar de gênero. Aí você muda. Aquilo dá um estranhamento. Pode ser bom ou ruim isso também. De repente, você não quer dar estranhamento. Porque estranhamento é uma coisa legal de estranhamento. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Porque estranhamento você tira a emoção. Gira muito mais choque e tal, mas não tem emoção de chorar, por exemplo. Então, vários filmes aqui podem ser em clássicos mesmo, clássicos. Sem medo de ser feliz. Fazer filme clássico, assim. Filme para torcedor chorar. Eu vou achar ótimo, assim. Se conseguir fazer o torcedor chorar, vai ser muito legal. Filme assim. Aí também tem que ter culhão. Culhão mesmo, de fazer aquilo mesmo. Não ficar, ah, estou com vergonha. Não, tem que ter vergonha. Você pega o gênero, tem que fazer aquele negócio que está fazendo mesmo. E até o fim daquele troço. Acreditar naquelas coisas que está fazendo. Investir naquele troço. Pode, não é? Não, de repente você faz um distanciamento no meio, volta. Você pode fazer isso também. Eu posso fazer duas linhas narrativas que a gente fala, às vezes. Que é uma linha mais assim, outra mais clássica. Um monte de... Tudo isso, na verdade, é um repertório que você vai usar de acordo com o seu interesse. Não é uma coisa que tem uma regra assim. É assim, sabe? Não tem isso, não é? Você vai misturar tudo isso de acordo com o seu interesse. Mas tem que fazer alguma opção. Não dá para fazer tudo. Tem aquela do Coutinho, que é boa, que é... O Coutinho, ele engana a gente, mas ele engana bem. Ele tem uma que é boa, que é... Crie só a cadeia para dentro dela ser livre. Porque você tem que criar uma cadeia. Qualquer filme, crie uma cadeia. Que as regras do seu filme. Tem umas regras lá. Aquela você vai fazer a partida com as regras. Você não pode fazer outra coisa. Elas falam, meu filme não tem voiceover. Então, não tem voiceover. Não pode dizer, ah, não deu certo, não consegui contar a história por voiceover. Só um pedacinho. Aí fica chato. Você tem que tentar seguir a regra, mais ou menos, do filme. Então, você tem que criar uma regra e tentar seguir a regra. Se a cadeia for muito difícil, aí você fica ou muito bom ou uma merda completa. Você está postando muito. Você fala, não, realmente, eu vou me restringir muito. Beleza. Você pode ficar uma obra-prima, mas pode ficar uma boa. Ou você vai, se você não fizer, se tiver colhão, faz isso aí. Se tiver menos colhão, você vai dosando a sua regra. Mas isso tudo, cara, isso tem que ter, antes de filmar. Eu não consigo imaginar você ficar filmando. Olha, até se tiver muito dinheiro, se o seu pai te paga, você pode ficar filmando antes para descobrir o que fazer. Beleza. Em geral, não é o meu caso, então, não sei como é. Então, em geral, eu já sei antes, mais ou menos, essas coisas. Não sei exatamente o que vai acontecer. Tudo foi improvisado. Mas eu sabia que era uma farsa. Sabia que era uma farsa, sabia quais eram os personagens, você tem um negócio de mapa de personagem, tipo de personagem. Isso é igual montar reality. É igual montar reality. A pessoa não gosta de reality, eu fiz reality, é igualzinho. Você monta o mapa de personagens. 13 de vôlei. Quais são os principais, mas por que eles são os principais? Porque tem conflito entre os personagens, que dá assunto. É um mapa. Ela faz reality, a Vanessa também. É um mapa de personagens. Fala, esse aqui vai ser a putona, esse aqui vai ser o cara sério, vai ser o intelectual. Você tem que ter um mínimo de mapa de personagens. para ter variação de personagens. Porque senão, você tem que pensar nisso. Faça perfil do personagem. Você faça. Eu sei que ele é muito mais que aquilo. Você sabe também que ele é muito mais. Não todo mundo. Em cada um de nós existe um mundo. É verdade, se começar a entrar muito em qualquer pessoa aqui, tem tudo. Está bom, mas não é o caso, não estamos fazendo isso. A gente não é tão... Não vamos conseguir chegar nesse nível. Então, algum recorte de personagem você vai ter. Então, saiba qual recorte que você vai ter. O que te interessa daquele personagem? Ele também é outra coisa, mas o que te interessa? Por exemplo, interessa o fato do policial ser pai de família? Assassino? Me interessava. Me interessava. Me interessa que ele vai no poteiro à noite? Não me interessava. Está vendo? Não me interessava. Tem coisas que você... Por quê? Porque eu estava construindo, tinha mais a ver para mim mostrar de pai de família do que... Porque o mínimo é de pauta. Essa é a pauta. Você faz a pauta para a gente disso. Como você faz a pauta? É isso. Onde você vai filmar? É isso. Onde ele está? Ele está em qualquer lugar. Você que sabe onde ele está. Você pode botar ele em outro lugar, inclusive. Você pode... Só porque ele está lá, você vai filmar lá? O pessoal sempre é muito assim, já reparou? O cara está lá, você vai filmar lá. Por quê? É falta de conhecimento de espaço. Você pode botar ele em outro espaço. Outro assunto, eu podia falar bastante, é espaço. Esse espaço, você que define espaço. às vezes, é bom fazer em estúdio, por exemplo. Eu gosto do documentário, eu fiz umas coisas em estúdio. Eu gostava, sei lá, porque eu achava que tinha que dar uma intensidade ali, queria um negócio. Fiz em estúdio. Por que tudo faz naquela casa da pessoa com aqueles livros atrás? Eu não aguento mais aquilo, fica procurando livro, a pessoa nem tem livro, às vezes. Uma coisa que o personagem seria os livros, sei lá. uma que está a partir do pressuposto, você quer realmente que o espaço defenda o personagem. Que é um pressuposto isso. Você pode falar, não, realmente, pode ser legal. Eu quero que o espaço ajude a definir o meu personagem. Pode ser. O espaço, legal, pode ser. Ou pode ser que não. Pode ser que você que é o contrário. Aqui, o cara estava no parque, era o contrário. Era o espaço, era o tempo todo distanciado do drama do personagem. O espaço é o tempo todo em oposição ao drama. Pode ser também, por que não? Você que sabe. Não são coisas óbvias, são coisas que você vai ter que discutir. Um pouquinho, você vai falar, não sei, eu quero mesmo isso, não quero. A outra que eu não gosto muito é que muda muito o espaço. Acho que as pessoas mudam muito o espaço em filme, documentário. Vocês repararam isso? O tempo todo, não repete o espaço. Qualquer filme, qualquer filme de qualquer coisa tem um pouquinho de repetição. Porque a repetição no mesmo lugar é que vai dar uma curvinha do personagem. Você vê ele daquele jeito, depois você vê ele naquele mesmo lugar de outro jeito. Ou o espaço mudou alguma coisa. Aquela coisinha, lá, a hora que você vê os dois pedaços do filme, é o que dá para a gente a impressão que teve uma curva dramática. Porque é isso, tem que perguntar assim no teu filme também. O que aconteceu com meus personagens? Que nem é ficção. Não tem a história. Ele começou assim e acabou como? Tem que perguntar isso. E como você vai passar isso para ele? Você pode até falar, então meu filme não vai ter curva. Beleza. Mas tem que saber isso também, não vai ter curva de personagem. Beleza. Nenhum vai ter mesmo? Nenhum. Pode ser que um tenha, outro não tenha. Tem que saber tudo isso. Mas se tiver curva de personagem, repetir o espaço é uma coisa que dá certo às vezes. Porque você muda, você mostra na mudança do espaço, você mostra a mudança do personagem. E as pessoas filmam, o tempo todo, você vê o filme e não repete um espaço, aí você só fica a gente falando. É só baseado na fala, porque fica só retórico. Porque não tem os recursos da direção. Qualquer filme tem. Ele não quer usar aquilo e fica só a gente falando, a gente falando, a gente falando, a gente falando. Tudo bem, mas tem que ser bem legal o que as pessoas estão falando. Se for bem legal, pode ser também. Mas tem que pensar nisso. Você quer fazer assim mesmo ou não quer? E uma última. Jornalista também tem uma pira, que tem a ver com aquele negócio do... Como é que chama? Lid, não é? Não sei se eu escolhi. Como é que é? Quem é? Onde? Hora e tal. Muitas vezes, essa mania de fazer isso já acabou com o filme, acabou com o drama inteiro só porque você quer contar tudo na primeira fala. Já acabou. Você conta tudo, já acabou o filme. Eu lembro, um que eu gosto de citar, que é um documento especial, documento especial, tinha coisas muito boas. tem um que se chama Amor Bandido. O filme tem um do Nelson Rodrigues, anunciando assim, mulheres que amam bandidos, o amor bandido. Aí com as músicas do Roberto, assim, os bandidão na cadeia, e as mulheres mostrando, filhinho, eu amo o bandido, ele é foda, ele é meu amor, e tal. E fica um monte de... Quatro mulheres falando desse assunto. Aí, de repente, no filme corta, elas estão na porta do Carandiru, gritando, enlouquecidas, que os maridos dela foram mortos. Aquilo era do caralho, era do caralho. Porque em vez de fazer o Carandiru, primeiro assim, a pauta do Carandiru, em vez de fazer, os policiais mataram o Carandiru, ele fez as mulheres que perderam o marido, eram pessoas que amavam aqueles maridos. E o recorte foi assim. Aí, primeira coisa. A outra coisa, em vez de começar avisando que elas eram mulheres de maridos mortos, não tocou nesse assunto, ganhou a gente primeiro, fez a gente gostar daquelas mulheres, acreditar naquele drama delas, como elas realmente eram o filhinho e tal, e depois contou. E é claro que ele filmou o contrário, ele foi lá no Carandiru, viu quem tinha morrido, pegou a mulher, foi lá falar com ela na casa dela, e depois, só que ele inverteu na edição. Coisa mínima, básica. Só que se fosse jornalista, já ia fazer... A mulher perdeu o marido. Então, a mania de passar informação, essa mania de passar informação atrapalha, às vezes, sabe? Você tem mania de informação, passar informação, passar informação, como se a pessoa estivesse procurando informação. Ninguém está procurando informação, cara. As pessoas estão procurando histórias, chorar, essas coisas assim. Quem quer saber as informações? Por que você quer saber isso? Você quer saber ler jornal, internet, tem mídias muito melhores para passar informação do que o documentário. O documentário não é uma boa mídia para informação. Não é? O texto é melhor, você lê lá, é muito fácil, você entra no Google, você sabe toda a informação. Então, esse negócio da informação, às vezes, atrapalha de querer passar informação. Tanto que esse papo de economia da informação, eu acho uma loucura esse papo, eu acho uma chatice, na verdade, economia criativa mesmo, o negócio. O que interessa é hoje a criatividade, é autoria mesmo, é um jeito de contar diferente, isso que interessa. Então, você tem que fazer um jeito diferente, não é só passar a mesma coisa, senão eles já fazem, um monte de coisa que eles fazem todo dia, sem ter tempo e tal. O pessoal está contratando vocês porque quer um jeito diferente de contar a mesma história. A história, todo mundo já sabe, você pode melhorar um pouco, mas você já sabe. Achar uma imagem, mas já sabe, já sabemos, mais ou menos, se não souber, é o mínimo, o mínimo. Se também não souber a história, se mata, não sabe nem a história, então, aí, realmente, não dá. Mas isso é o mínimo da tua coisa que você tem que dar. O que você tem que dar mesmo é um jeito novo de contar a história. E não são coisas tão complexas, como vocês viram, são coisas simples. Não precisa ficar voltando câmera, girando alto, não precisa dessas coisas, necessariamente. Às vezes, as pessoas ficam, vão inovar, então, vão fazer umas coisas muito difíceis de filmar. Não precisa, não é isso. É o jeito de contar. A pauta, o jeito de contar. Acho que é isso que é o... Isso que a gente fala que é o roteiro. E é claro que ele é feito até a edição. Mas, se você não pensar minimamente antes, você não vai conseguir editar. Acho que é isso, eu queria ouvir um pouco o pessoal também. Obrigado. Roda seu documentário para o pessoal ver a caixinha, é legal. Oi. 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 Estou quase que palestrando aqui. Estou sentado no limite do... O quê? Não, estou sentado aqui no limite, mas eu sou ouvinte. Ah, legal. Eu não tinha entrevista aí mesmo. Ali é muito para lá. É... O meu documentário... Até fiquei te procurando. Falei, pô, vai tentar. O meu documentário é sobre o Claudio Cano. E aí, a gente se deparou com alguns desafios aí já iniciais. O Claudio Cano é uma mesa tenista. Então, já de cara, a gente não... Mesa tenista. E aí, já de cara, a gente não achou tanto material, nem no Google, nem no YouTube, nem nada. A gente não está achando ele jogando, sabe? Então, a vida dele não foi muito registrada. E um outro fato que é um desafio é que ele morreu, jovem. Então, eu não tenho nem ele para entrevistar. a minha formação não é de documentarista, na verdade, essa é a minha estreia. Eu sou... Eu venho da animação, igual o Rafa, e da ficção, não é? Então, é por aí que eu estou levando a linguagem do documentário. a gente, lendo a respeito, a gente achou uma história, achou um roteiro. E... É aquele negócio, a vida, às vezes, é um roteiro ruim. É o negócio... Aí, o meu desafio é tornar isso mais interessante, como... A vida dele, vou contar rapidinho, que, para quem não sabe, ele foi um dos maiores mesatenistas brasileiros. No ápice da carreira dele, ele já estava... Ele estava entre os seis primeiros do mundo. Ele foi disputar as Olimpíadas de Atlanta com mala pronta um dia antes de embarcar. Na véspera. Na véspera. Um dia antes de embarcar, ele foi, como todo jogador, como todo atleta brasileiro, ele não tinha recursos, então, ele tinha um emprego. que era uma importação de artigo esportivo. Ele foi ver um carregamento em São Bernardo. Então, ele foi de moto para não perder tempo e acabou sofrendo um acidente na Marginal Pinheiros praticamente na véspera do embarque. Se eu terminasse aí a história dele, porque, na morte, é uma... É de cortar o pulso. O cara... Puta. eu vou desestimular os outros atletas. Andar de moto você vai desestimulando. É. E a gente achou nessa tragédia uma história de superação no final. A gente foi indo ver o que aconteceu. O Goiama, que era o parceiro dele na época de dupla, falou eu vou disputar esse campeonato por ele. Eu vou ir para lá e... jogar por ele. E ele foi para as Olimpíadas, mesmo, né, super abalado. Imagina, se perder seu dupla. Ele foi para lá e... não ganhou medalha, mas ele venceu o campeão mundial de tênis. Ele eliminou o campeão mundial na época. Então, para mim, esse é o final. Esse é o... Como a minha formação é a animação e eu não tenho registros, aí a minha opção, igual a do Rafa, é tirar um pouco desse ranço de fatos históricos, de imagens de arquivo e aí contar uma história de ficção, quase. Então, a ideia é contar por anime, que é nada mais... Ele cresceu na comunidade japonesa, ele aprendeu a jogar e treinava na comunidade japonesa e o esporte é muito atrelado a isso. Então, acho que nada mais natural que contar a história dele em mangá. Óbvio que eu não vou conseguir contar 26 minutos em mangá de alto nível, porque eu quero fazer um mangá bacana, bem realizado. Então, eu vou meio que pincelar essa. vou usar para ilustrar o que eu não tenho de imagem. E contando um pouco de como eu roteirizei essa história que pode até ser... É uma história que se fosse ficção ia ser pouco, quase. Mas é... Porque na vida dele mesmo ele não tem tantas reviravoltas, é um cara bem japonês, nesse sentido que o cara foi, treinou, acorda. Igual o Vlamir falou ontem, o cara acorda, come, joga, dorme, acorda. É isso. É dedicação, sacrifício. Ele não teve drogas, sexo, rock and roll, não tem. Então, a gente até procurou, mas não achou. O cara é impecável. O que eu pretendo mostrar, eu vou contar um pouco de como eu imaginei a escaleta e alguma coisa desse tipo que eu nem sei... Eu vou começar pela morte, porque uma que muita gente já conhece a história, então, terminar com a morte não faz sentido nenhum. Então, já mostrar, a minha ideia é começar com o anime, já para atrair atenção, para mostrar que é um documentário com uma linguagem diferenciada. eu vou contar essa história não mostrando quem ele é. Ele fazendo o dia dele nesse dia. Ele foi, na verdade, ele foi buscar um saco de bolinhas de pingue-pongue. Por isso que ele morreu. Claro, por ter a necessidade de um segundo emprego foi a razão maior. mas ele... Então, a minha ideia é mostrar a vida dele nesse dia até o acidente e acabar com essa bolinha de pingue-pongue na mochila. Aí, notícia na TV... Ai, que triste. É, triste. E aí, eu vou puxar um gancho para imagens reais. Então, aí, o anime vira realidade, aí você sabe quem é, que é o Cláudio Cano, e aí eu vou começar quase... Como o tênis de mesa é muito pouco documentado mesmo, eu vou meio que tentar pincelar através da espinha dorsal aí do... Condutora do Cláudio Cano, da história dele, pincelar momentos do esporte do tênis de mesa como um todo. Um outro desafio aí que eu tenho é que, apesar de ser trágico, ser uma... Eu tenho uma história de drama, de superação completa aqui. Então, só um comentário. Primeiro, assim, no limite, você não precisa nem se preocupar com ele de ter morrido. Você pode tirar esse negócio. Pode. Por que não? Se você quiser. Pode fazer o filme inteiro, nem tocar no assunto. Pode mesmo, eu tenho certeza que pode. Te garanto. É permitido. Então, você fica muito baseado nesse negócio, morreu, fica muito fascinado por isso, morreu, morreu, morreu. Fica pensando nisso, começa, é muito assunto, morreu. Ou toca mesmo, de forma super assim, ah, inclusive ele morreu naquele dia. Por que? Começamos a pensar nisso. É que nem o Ediude. Acabou, o Ediude também morreu. Ele não toca noção de que ele morreu, acaba no momento em que ele ficou famoso. Você pode acabar num jogo auge da vida dele. Acabou o Ediude, não é? Você poderia fazer isso? Não, só falando que você poderia, não é o que você quer fazer. Estou falando que a gente fica muito e morreu. e tal. A outra coisa que eu lembrei aqui, falando com a tua fala, eu fiz o do Chacrinha também, o roteiro de um filme do Chacrinha, que se chama Alô, Terezinha. Do Roy Neff. E uma estratégia que dá, em termos de modelo dramático, para qualquer personagem, é a estratégia do Kane, o Sandão Kane, que, na verdade, a gente nem sabe qual é a verdade, a versão verdadeira. São versões sobre um personagem que a gente vai construindo em volta. Ou, em literatura, tem aquele texto do... Nem lembro de quem é. Que é o Frank Sinatra, que está gripado. É um texto muito legal. É um texto legal. que é as pessoas em volta do Frank Sinatra. Ele faz um perfil do Frank Sinatra sem ver o Frank Sinatra. Em nenhum momento você vê o Frank Sinatra. É só os... Sem falar com ele. Sem falar com ele. É só os assessores do Frank Sinatra mostrando como é que eles estão preocupados com o fato de ele estar gripado, que vai acabar o show e aí vai acabar a vida deles. Vai ser um inferno. É muito legal assim, sabe? É só em volta. Você pode construir um personagem inteiro sem nunca mostrar ele mesmo. Ao contrário, você pode criar esse mito de hora que ele vai mostrar. E mostra ele só na última cena. Por exemplo. O filme inteiro. O filme é sobre o cano, pode ser. Mas você pode não mostrar ele mesmo. Ficaram só pessoas... Você pode? Estou falando só de pode, tá? Pode tudo, na verdade. Estou falando exemplos de pode. Eu acho que você ficou muito preocupado, aparentemente, com isso aqui. Porque é um puta fato legal ele ter morrido. Interessante mesmo. Mas será que é isso mesmo? Porque foda a morte, essa morte aí, que eu não gostei da coisa que você falou. Ele morreu porque tinha segundo emprego e tal. Sei lá, cara. Essas mortes assim, são tão horríveis, né? E essas mortes, o pior desse tipo de morte, assim, ele fala, não tem lógica alguma. Tem morte que tem lógica. Quando a morte da tragédia é tradicional, até é uma lógica. Até é soberba. Você vê, lá assiste, você entende a morte. Tanto que o final não é nem triste. É um final que ele morre para salvar o planeta. Então, não é um final triste. Se morrer para salvar o planeta, é legal. É triste, mas é legal, é potente. É um personagem que dá um conforto. Esse tipo de morte, assim, cara, se estandou de moto, morre uma puta, E agora, né, cara? Então, se for trabalhar com isso, é aquela coisa da tragédia moderna que não sem em si mesmo. E é um vazio essencial. E qualquer explicação que a gente der, você fala, ah, ele está de moto, não devia andar de moto. Tem dois empregos. É tão pouco, diante da justiça mesmo, da percepção de que o mundo é injusto. Quer dizer, dá para trabalhar com isso, mas ele tem que entrar nessa mesmo. Explicações muito simples, a gente não compra. Explicações de, pai, por causa disso que ele morreu. Porque, assim, a gente fala, pô, eu também tenho, ele morreu. É, mas a ideia não é deixar claro, escrever isso. É meio, assim, acho que só mostrar a vida inteira dele, você vai achar isso, sabe? Não, acho. Então, é, óbvio que isso é o que foi bem falado nos outros dias também, assim, para a gente não, para usar essa oportunidade de documentário para não fazer totalmente um negócio só de enaltecer e fazer uma coisa totalmente acrítica, não é? Claro. Os atletas, eles nos pediram, assim, expressamente, assim, meu, relata, meu, mas critica, sabe? Assim, enaltece, é óbvio, não é que é para enaltecer, mas, é, o Juca Kifuri falou, meu, não faça um negócio acrítico, é uma oportunidade aí, como você está assinando o seu nome, é, o jornalista, o Salim falou, meu, vamos, vocês têm mais liberdade do que eu tenho na ESPN. Não precisa ser chapa branca. Não precisa ser chapa branca total, assim, eu acho que toda, toda a crítica aqui vai ser um pouco voltada para isso, de alguma maneira, assim, só de mostrar a história das pessoas, dos atletas brasileiros, a crítica vai ser, não existe incentivo. Enfim, mas o meu final, assim, é óbvio que vai ser o Goiama ganhando do Jorge Persson, que é o campeão sueco, então, por isso que eu queria começar pelo final, ver a história dele, misturando com o aspecto do, a história do tênis de mesa no Brasil, para voltar, o anime é um ponto que você, como é diferente do resto, eu posso voltar pelo anime. Lá no final do documentário, eu volto a ter anime, só que eu continuo a história, conto a história do Kano inteira e a história não para ali, no começo ele vai, um pouco essa é meio a ideia principal, assim, é óbvio que, assim, eu não conheço o Claudio Kano ainda, eu vou conhecer meu personagem ainda, o que que ele gostava, o que que ele, como ele era, através dos relatos, então, o recorte do personagem eu não tenho ainda, mas eu tenho, baseado nos fatos, uma trajetória. Esse negócio que você falou, como ele era legal também, pensar os detalhes do cotidiano, sei lá, que tipo de prática ele tinha, tem uma coisa que a pessoa em antropologia chama temporalidade, que é como o cara organiza o dia mesmo, sabe? É uma coisa que é super legal de fazer, você tentar fazer, acorda, que horas, sei o que, tem coisa bem, que isso aí dá uma concretude, assim, naquele ser, que é legal, roupa, essas coisas são em volta, se preocupar um pouco com isso, sabe? A gente fica muito nos fatos históricos, que seria a grande história, que a pessoa fala, e tem toda a linha de pequena história, a história, sobrinho, roupa, pequena mania, todas as coisas, que é só, inicialmente, para você mapear tudo aquilo e aí escolher, na verdade, não vai, óbvio, não vai fazer tudo isso, mas escolher o que daquilo lá te interessaria para construir um cara. Como eu te falei, você não vai mentir, mas você vai construir um personagem. Então, de todas as coisas dele, você vai tirar alguma coisa. Você falou um negócio que seja japonês, disciplina, isso é super legal, hoje em dia. Pode enfatizar, quer dizer assim, como é que faz? O que mostraria isso? Além da gente falar, ele tem disciplina, alguém falar, tudo bem. Uma coisa é alguém falar. Outra coisa é, qual anime vai mostrar isso? Ou pode ser anime mesmo. Qual dessas, que esteninha mostraria? Acho que pensar isso é legal. E é definição de personagem, que nem ficção, igualzinho. No seu caso, é bem isso mesmo. e vale a pena investir por aí, que vai ficar legal. Vou falar desse preconceito do crossover. Acho que o preconceito maior nasceu daquela coisa de ter o narrador, a narrativa de um terceiro, realmente, que é esse crossover. Tem outras técnicas da gente usar esse crossover interessante, quer dizer, textos de terceiros, grandes jornalistas, textos que situem a época, ou um próprio crossover da própria personagem biografada. acho que essa quebra de realmente não ter um terceiro, que era o grande preconceito. Agora, para 26 minutos é um recurso que eu acho que para a gente é muito importante para rapidamente passar a informação que a gente precisa e cair logo no emocional, cair logo no que interessa para nós. Outra coisa que eu acho que a gente vai sempre lidar é uma coisa que é essa ficção autobiográfica. Como a pessoa vê a vida dela. E, conforme os anos vão passando, aquilo vai mudando. Então, nunca é verdade. O documentário não está preocupado com a verdade. Quem mente é um personagem, não é um documentarista. Porque ele carrega isso. Ele carrega essa visão que não é o fato real da vida dele. Ele carrega isso. Por exemplo, eu tenho uma coisa muito legal da Ida, que já é uma percepção dela após 70 anos de idade, vendo a história dela, que é o seguinte, ela foi submetida a oito eliminatórias antes da Copa. ela com a... Enfim, com outra mulher que ela estava disputando a vaga. E eles fizeram elas passarem por oito eliminatórias. Isso não existe. Você faz uma eliminatória, o cara passou, ele vai treinar para melhorar a marca. E ela começou a avaliar isso. Depois de anos, ela chegou à conclusão que, na verdade, queriam eliminá-las por elas serem negras e as únicas mulheres participantes. Agora, isso é verdade ou não? Interessa para mim investigar isso ou não? Não, interessa botar o ponto de vista da biografada. Então, acho que essa coisa da ficção, da autobiografia de cada um, a gente vai ter que lidar com isso. E não necessariamente investigar se isso é verdade ou não, se os fatos são verdadeiros ou não. Eu vou lá atrás, num cara da comissão, quer dizer, investigar... Então, não necessariamente, mas pode ser legal também. Não, pode ser legal. Você consegue construir que ela, ainda não precisa ser chapa branca, construir que ela ganhou força sentindo que tinha racismo, sem necessariamente ter. Alguém falando que ela não tinha. Pode mostrar, até, sei lá, uma complexidade ali da história que pode ser legal também. Não obrigatoriamente nada, mas pode ser legal. Mas sustentar a teoria dela teria que sustentar com outros personagens. É, precisa de se parar e investir nisso. Vale a pena você sustentar ou você está falando dela? Quer dizer, já é uma percepção da própria vida dela. Então, acho que a gente vai sempre lidar com essa questão. Eu acho que aquela coisa que o Borges falou uma vez num livro dele, que é escrever sobre a realidade que eu vivi ou, pelo menos, escrever sobre as lembranças daquela realidade que eu vivi. Não é? São bem diferentes. São bem diferentes, mas, no caso, por exemplo, da Ida dos Santos, que tem já cinquenta e tantos anos que ela disputou aquela Olimpíada. embora de quatro em quatro anos ela releve sempre a história. Eu acho que essa história vai mudando um pouco. A percepção dela mesmo da história vai mudando. Exatamente. Ela é fruto de um descaso total da delegação de atletismo e, ao mesmo tempo, ela chama o avelange de padrinho dela, que é o símbolo da cartolagem. É que também somos feitos de contradição. Com certeza. Isso é interessante também. Então, isso é legal de tentar construir. Como é que você constrói isso? Essa contradição. Entre ela falar isso e depois chamar o avelange de padrinho. Isso é legal para o caramba. Tenta pensar como construir. É que o avelange não foi nessa Olimpíada que ela foi. Eu acho que, na verdade, o avelange se apoia muito mais nisso, porque, em 1965, ele se torna presidente da FIFA. Até 1963, ele era presidente da Confederação Brasileira do Atletismo. Justamente em 1964, quando entra o golpe, ele está fora. Então, quer dizer, ele acaba se beneficiando desse caso da Ida. Então, na verdade, investigando, eu acho que ele se tornou padrinho dela e não ela que tornou ele padrinho. Quer dizer, ele se apropriou dessa história dentro do esporte. Porque ele é um cara, por exemplo, dificílimo de você conseguir conversar com ele e, quando você fala da Ida, quando você vai vir aqui? Isso é isso. Então, tem um pouco isso. Agora, não sei se interessa para mim, sabe qual é a verdade disso tudo? Exatamente. E sim da percepção dela. Agora, você vai botar um cara que, por exemplo, para o grande público é o símbolo da cartolagem, você vai criar uma ambiguidade difícil das pessoas entenderem também o que é isso. Eu vou ter que entrar no documentário para explicar isso. Isso vale a pena. Exatamente. Perder tempo nisso. Pode ser que falasse. pode ser que valha a pena. Isso eu pedi para a Paula levantar com os advogados, que eu sei que tem uma cláusula X, mas não é para apoio. Acho que não pode você ter outro projeto junto com esse que você consiga. Grana, mais grana. Você pega Lê, Ruanê, mais Ancine, e junta como se fosse assim. Mas eu vou mandar, a gente escreveu todas as dúvidas de vocês, a gente vai mandar, e qualquer uma que não esteja contemplada até segunda-feira que a gente for respondendo, vocês vão perguntando e a gente vai resolver da medida possível. E o que for, a gente achar que é da produtora, que vocês têm que resolver com o advogado, vocês falam, até aqui a gente vai, até aqui vocês têm que procurar uma assessoria. A princípio, ontem a gente perguntou isso também diretamente para o advogado, a princípio não pode entrar nenhuma logomarca. Não pode entrar nenhuma logomarca. A mais. a mais do que tem aqui nos banners, enfim. Eu vou checar, eu sei que todos esses têm que estar, mas eu vou checar em que cláusula, conforme item. Podia ver, porque de repente a gente podia ter uma cartela de apoios no final, porque todo mundo vai ter um monte de apoiador. Definir o que pode, porque tudo isso é assim, se eu tenho apoio por exemplo da Prefeitura de Tóquio, eu preciso só falar qual é a minha contrapartida. ou eu vou pôr o logo deles ou não vou pôr, eu vou só escrever, eu vou escrever como apoio, eu vou escrever como agradecimento, só para a gente ter bem definido a limitação disso. Então, eu vou passar isso para vocês, porque a gente também, quando colocou na lei, a gente falou que ia acenar a apresentação, os créditos iniciais e tal, então, tudo que a gente colocou lá, eu vou mandar um e-mail também só disso, e a gente vai discutindo para não falar besteira aqui agora e falar pode, de repente não era isso, ou o que tiver escrito lá, ver se a gente pode mudar de alguma forma. Até porque ontem, conversando sobre esse mesmo assunto, o entendimento que, pelo menos os advogados deram, tem no edital muito claro, que não pode nenhum outro tipo de apoio, logomarca, nada, e eu coloquei o caso, por exemplo, se a gente consegue, a gente vai para Cuba, consegue a cubana de aviación, se eles topam dar a passagem, troca da gente fazer uma imagem dentro do avião, também isso não poderia. Então, se puder fazer esse tipo, ver exatamente se é tão estrito assim ou se existe alguma abertura. Vai ter algum grupo de discussão na internet ou coisa assim para trocar informação e tal? Porque, às vezes, pode ter gente que acha, achei tal imagem no COI, achei uma coisa da Ida em tal lugar, achei um seguro grátis, que vai estar todo mundo nos arquivos. A gente vai estar fazendo isso no site, montando esse grupo também, porque para a gente é importante que a gente esteja compartilhando essas informações, continuar. Então, aí a gente manda o endereço e também, às vezes, a gente pode marcar, sei lá, conforme o acompanhamento a gente se organizar, a gente vai fazer, se quiser um encontro, não sei aonde, o dia que vocês quiser o encontro, via Skype, via MSN, a gente tentar ver o que a gente consegue. Mas daí a gente passa a forma direitinho, exatamente para um poder colaborar com o outro. colocar no próprio site, como tem em outros editais também, da Petrobras mesmo, eles fazem isso, porque ali mesmo a gente faz as perguntas... As dúvidas frequentes. Isso a gente já tem lá. Mas acho que mais que dúvidas frequentes... A resposta e pergunta. Isso a gente vai ter, mas acho que o que o Torino está propondo é de compartilhar a informação desse grupo. Voltado só para esse grupo. Isso. E o que for voltado para esse grupo, depois o que for a todos, a gente coloca no site como pergunta frequente ou não. Google Groups, não. Oi? A gente pode fazer um Google Groups com todo mundo. A gente passa direitinho. Bom, então, todo mundo respondeu a avaliação? Passaram aí? A outra coisa é, eu quero agradecer todo o pessoal da Cinemateca, o Carlos Magalhães, a Bia, a Virgínia, o Sandro e todos esses que participaram aqui, porque eles foram abrir a casa e a gente vai usar muito essa casa, vamos depositar o filme aqui, vamos fazer pesquisa, a Mirna. Então, na hora que forem fazer pesquisa, a gente vai fazer aquele jeito, quem vai falar na Cinemateca, fala com o fulano, vai lá fazer. Teve uma dificuldade? Liga para a gente, que a gente intermedia também essa relação e vamos, o que a gente puder colaborar, mandem o que a gente vai fazer. E agradecer toda a nossa equipe, a Valéria, a fotógrafa, a Vanessa, a Maíra, o Otton, a Paula, que eu acho que a gente, eu, eu me agradecer, que a gente é uma equipe que quando você faz o evento, você vê com quem você conta na hora de trabalhar. e acho que a gente fez uma equipe superlegal, acho que, pelo menos, a gente tentou cumprir com êxito aquilo que a gente se propôs com vocês e acolhê-los, que era o mais importante. Então, obrigado a cada um de vocês, que inicialmente foi difícil. Mãos à obra, galera. Agora temos 180 dias, não é 210, não, hein? Como narradora, a Valesquinha, filha da Ida, pode ser a narradora, e uma filha contando a história de uma mãe, é sempre emocionante, quer dizer, não é uma coisa separada da outra, Olha o microfone, senão ninguém escuta. Eu digo de onde nasce esse preconceito brasileiro do crossover. Ele nasce dessa coisa da terceira pessoa narrativa, entendeu? Quer dizer, se você pegar uma parte do seu depoimento e transformar em crossover, é um outro estilo que você está dando para aquilo. Ou se você pegar um texto do Armando Nogueira falando sobre a Ida e botar o Juca Kifuri fazendo, quer dizer, você está dando essa informação, você está se apropriando de textos para narrativos para conseguir construir essa história. Acho que tem esse estilismo de como você lidar com o crossover, todas essas outras opções. É muito mais legal, talvez, eu também prefiro construir um crossover dentro do que sobrou dos meus depoimentos, dentro das informações que eu tenho que passar dentro de uma questão de depoimentos. ou dentro do que eu tenho de depoimento, criar um terceiro texto para dar para um locutor fazer ou para alguém que é um formador de opinião naquilo fazer. O narrador neutro pode ser um personagem. Pode ser o próprio personagem, pode ser outro cara, pode ser o inimigo do cara. Pode ser o Ademar, no caso do Teles, pode ser o Ademar. falando como eu ferrei a vida desse cara, porque ele ganhou o primeiro bronze, mas eu fui lá e ganhei o ouro. Pode ser o Teles narrando a do Ademar e falando desse maldito Ademar Ferreira da Silva, acabou com a minha vida. Tem muita opção para a voz off. E aí, vira dramática, porque ela está inimigo do cara que está narrando a história dele. E você compõe de outra forma, vira dramática. Sem desconsiderar que também pode usar em terceira pessoa com informação. Se achar que vale a pena, que está precisando. Pode. Mas, às vezes, fica bom. Tem filme que se perde, o filme está super legal e não quer passar, não sabe como passar, não passa e perde o filme. Bobeira. Pode também. Pode ser várias coisas. Pode ser careta também. A voz. O filme todo não é careta, mas a voz pode ser careta. Pelo menos, normal. O que eu digo? Pergunta para o Canito, mas sobre o seu roteiro. É que você falou que vai usar... Ele morre, mas o consolo é o Hugo Oyama, meio que para dar uma virada. Você acha que é uma virada suficiente? Porque não é o mesmo personagem, ele não ganha medalha. Eu? É uma vingança? É uma virada ou não chega a ser e o final... Não, dá para ser, eu acho que teria que construir o Hugo Oyama desde o começo, o outro personagem, junto com ele. Tem que ser um filme sobre os dois. E aí o drama todo, se marcava, a locução é do Hugo Oyama, pode ser. Tem que construir esse cara inteirinho e aí, no final, ele consegue alguma coisa ali. Mas se simplesmente botar como anexo, fica assim, Deus é que mais. O que tem a ver com isso? O que tem a ver a história? Tem que ser a história dos dois. Mas qual é o risco de ficar mais no Hugo Oyama do Hugo Oyama? Então, tem que ser a história dos dois. Mas pode ser, não vai morrer também, não vai ser tão grave assim. Acho que é os dois, a história dos dois, acho que é uma relação dos dois. Como eles são dupla, não tem como não passar por ele. E eles se chamavam de irmão. Então, eles começaram juntos, é meio, não tem meio como... É meio junto mesmo. Ficaria artificial ou incompleto. Então, é a história dos dois. Tem que pensar assim já o filme, acho que é a história dos dois. Os dois, não é? A história dos dois, que aí sim tem um final redentor. Conta o filme, conta alguém, conta alguém. Pode contar o filme também, sabe? Bom, aproveitando que a gente falou um pouco de morte aqui do Claudio Cano. Todos os personagens no final morrem, né? Já repararam isso? Impressionante, né, cara? Coisa repetitiva, né, cara? Coisa assim, coisa chata esse história. Histórias chatas. Na estrutura do roteiro, não necessariamente no final, o que a gente estava falando. Não necessariamente no final. Porque a gente estava até pensando aqui sobre isso, porque o meu personagem é a Maria Lenk, né? E a Maria Lenk tem uma história de vida atlética muito longa, a vida toda dela, praticamente. Então, esses 26 minutos vão ser complicados nesse sentido, assim, se quisesse entrar numa de querer contar a biografia dela, que eu acho que não é o caso. Porque ela não parou nunca, ela não parou nunca de nadar, ela não deixou de ser atleta nunca, assim. Quase todos os atletas, você tem aquele período onde ele foi um atleta de alto rendimento, um atleta que estava ali disputando medalhas, campeonatos mundiais e tal, e depois tem aquele período em que ele aposenta e tem uma outra vida, né? Tem uma outra relação, social e tal. A Maria Lenk não deixou de competir nunca. Até os 92 anos de idade, quando ela morreu, ela estava competindo na Mundial de Natação Master e batendo recordes, né? Ela até, no depoimento que ela deu para a gente, ela brinca que ela adorava fazer uma idade, né? Fazer aniversário, porque ela passava de categoria, porque na Natação Master é para o idade. Então, ela passava de categoria e tinha condição de bater um novo recorde, porque o recorde já era dela. Então, o recorde já era dela aos 89, depois ela batia aos 90, depois aos 91. Então, assim, a gente até brincou aqui agora que se tiver vida após a morte, ela está competindo, com certeza. Com certeza, ela está competindo em algum lugar. boa fala até essa da vida após a morte, você pode mandar algum personagem falar. Eu acho ótimo fazer isso. Se tem umas falas boas, fala aí, fala aí, fala aí, o cara fala. É o médium do paraíso. Manda alguém falar e... Afirmar, então, se for o médium, pode afirmar. Roteiro, não é roteiro? Não quero falar. É bom, então, mas não lembrei, perdi, agora me perdi um pouco, eu ia falar... É muito longa a história, é que tem muita coisa, está falando disso, que ela não parou nunca de competir e tal. Você começou com o negócio da morte. Se ela tivesse em outra vida, ela está competindo. Bom, não lembro exatamente o que eu ia falar, mas... O que você vai fazer para resolver isso? Bom, então, essa oficina está sendo bem interessante, até aproveito a oportunidade para parabenizar e agradecer também, porque a conversa com o Trajano, com o Juca, enfim, com todo mundo, com os atletas, com todo mundo, deu uma nova visão, dessa não necessidade de contar biografia. Existiu uma preocupação de será que existe uma expectativa muito grande da ESPN e tal, de cumprir essa lacuna que existe de contar quem foram esses caras, de informar mesmo a população, olha só quem são esses heróis que estão aí esquecidos. Eu acho que os nossos filmes vão fazer isso de alguma forma, mas essa liberdade que nos foi dada e essa expectativa de uma visão mais crítica e de uma visão também de que, a partir desses personagens da história de vida deles, a gente possa refletir um pouco a sociedade brasileira, a história brasileira, como um todo, e não só a Olímpica. me deu uma tranquilidade e uma nova visão em cima do projeto que a gente pode fazer. Então, o roteiro ainda está se maturando. Eu vou chutar uma estrutura aqui, vou chutar. Por favor. Acho que ela já morreu também. Mas, de que forma, seria uma coisa assim, fazer uma linha narrativa de uma prova só dela velhinha, que tem todo assunto de uma velha nadando, e aí a outra linha vai contando pílulas da biografia, pequenininhas, no meio, em duas linhas. Porque tem um drama só, daquele dia que ela vai nadar, uma prova. Na verdade, você podia fazer o filme inteiro sobre uma prova só, na verdade, 26 minutos, não tinha nada de mais. Mas, é claro, que a gente também quer um pouquinho de biografia. Aí, você pode fazer, focar num drama só, específico, que, na verdade, esse drama apresenta um monte de coisa, uma prova, um campeonato, apresenta um monte de coisa dela, quem ela é e tal, ou com depoimentos, reconstruir essa história, e, em paralelo, ir contando pedacinhos do resto. Pedacinhos, nasceu, não sei o quê, não nasceu, ganhou tal, chutei aqui, porque eu gostei muito do negócio da velhinha nadando. Achei isso muito forte. É uma coisa que se fala que eu nunca vi. Eu não sabia, essa coisa da prova, é muito interessante isso. Então, de repente, chutei. É uma ideia interessante, inclusive, porque a gente tem material do Troféu Brasil de Natação Master, quando ela estava com 91 anos, a gente estava lá e ela bateu o recorde. Ah, estava lá? Mas a história de vida dela tem tantos episódios interessantes, principalmente vinculados às guerras. Ela venciou muitos períodos de guerra que influenciaram diretamente a tentativa dela de ir para uma Olimpíada. quando ela tinha realmente a oportunidade de ganhar uma medalha olímpica, porque ela era recordista mundial, veio a Segunda Guerra e a Olimpíada de 40 e Tóquio foi cancelada. Tem tanto drama envolvendo... Tem a história quando ela foi para a Olimpíada de 32, que ela era a única mulher a bordo do navio Itaquecer, que foi o navio que foi cedido pelo Getúlio Vargas para que os atletas... Cedido, não. O Getúlio Vargas conseguiu que uma empresa levasse os atletas, mas, em troca, os atletas tinham que vender café ao longo da viagem. E aí, chegando lá, eles não tinham dinheiro para entrar. Essa história é muito boa. Chegando lá, eles não tinham dinheiro para pagar a...